Olá, este vídeo é uma denúncia muito séria a pessoas muito influentes, então certifique-se de não ter uma cópia salva deste vídeo Se prepare porque o que você vai ouvir agora é algo muito sério e preocupante Eu estou fazendo esse vídeo para denunciar uma indústria muito poderosa que está no mundo inteiro e principalmente entre os otakus É a indústria da pirataria E eu não estou falando apenas dos Gokaijers, não, Derafossi Pouca gente sabe, mas existe um plano muito antigo por trás de toda a pirataria E esse plano é conquistar Akihabara Sim, isso mesmo que você ouviu, pouca gente sabe, mas esse é o plano em volta de toda a pirataria Conquistar Akihabara Pouca gente sabe, mas sempre que você compra um DVD pirata, este dinheiro é secretamente investido em outras falsas criadas na China Essa indústria está prejudicando os heróis oficiais em todas as esferas, desde Sentai até Ultras Mesmo os Power Rangers foram criados para disfarçar essa indústria que está nos assolando há anos Não, não comprem DVD piratas Sempre que você compra um DVD pirata, um otaku fedido é morto ao redor do mundo Sempre que você compra DVD piratas, sua ifu é obrigada a dançar em sites ilegais para atrair velhos cheios de dinheiro Cuidado, eles podem estar te ouvindo nesse exato momento